Já teve aquela mina que você olhou assim e falou Caralho, conhece seu caso, truta Pago cerimônia de casamento, dou tudo, você tá doido, é? Conquisto o mundo Sabe qual é o melhor toque que eu dou pra você, velho? Você pega se você quiser Mano, conquisto o mundo pra você Pois é Tudo que você faria pra aquela mina Pagaria uma faculdade pra ela Paga uma faculdade pra você Caramba, eu investiria, tipo, num guarda-roupa pra ela Invista num guarda-roupa pra você, trutão Olha, então Investe no cê, truta Cuida de você Eu pagaria o curso de inglês dela Paga um curso de inglês pra você Eu pagaria o de informática Paga pra você Mano, tipo, eu compraria um estoque de maquiagem Mano, compra um baguizão gigante Uma mala cheia de perfume Cheia de produto pra você Pra você cuidar do seu cabelo Pra você cuidar da sua aparência Compre uma maquininha pra você torar A barba tá sempre bonitão Investe em você, véi Investe no seu conhecimento Tudo aquilo que você estiver disposto a fazer pra outra pessoa Faça por você primeiro, mano E depois Eu garanto pra você Que a outra pessoa vem Ah, se vem Porque as pessoas Elas têm uma tendência por se apaixonar Por pessoas que já são apaixonadas por elas mesmas, cara É muito difícil você amar alguém Se você não se ama Então ama-se primeiro, cara Ai, se eu tivesse escutado esses conselhos Ah, se eu pudesse voltar no tempo Ah, pai Só uns cinco anos pra trás Só uns cinco anos Você tá é doido Eu ia ter o sorrisão mais largo do mundo Eu ia ser o cara mais feliz desse planeta Se eu tivesse falado pra mim Vai fazer a perda essa faculdade, seu vinho Larga essa mulher Ela não quer ser bem Eu queria ter gritado comigo Melhor Eu queria ter dado umas busanfadas no meio da minha cara Falando Eu sou filha da mãe Você vai estudar Você lutou muito pra passar pra essa faculdade Pra você largar essa faculdade por causa de prequinto Rapaz Sua besta E aí Quem sabe Hoje nós não estaríamos aqui andando de bicicletinha, não Neste vídeo nós vemos uma espécie de desabafo, relato e também mensagem Principalmente pra você que tá aí hoje passando por um término de relacionamento Pra você que terminou recentemente uma relação, tá na fase do luto, tá bom Esse cara teve o despertar, sim Ele despertou pra seguinte realidade, tá E eu vou apontar aqui pra vocês quatro coisas que tem a ver com esse vídeo E também serve pra você aplicar na sua vida Aplique isso na sua vida e colha todos os benefícios Em primeiro lugar, ele teve sim a concepção de que As pessoas querem namorar com uma pessoa que já gosta dela mesma Quando você já gosta de si mesmo Você gosta de quem você é Você gosta da sua aparência Você gosta, sabe, da sua vida Dos seus hobbies Do que você faz Você gosta do que você realmente tem pra dentro de você Quando você já gosta de si mesmo É muito mais fácil as pessoas também gostarem As pessoas reconhecem Você tem um compromisso com o seu corpo Com a sua saúde Com o seu futuro Você planeja a sua vida Você projeta pra sua vida Você tem um plano de onde você quer chegar De uma certa forma você tá vivendo E aproveitando o percurso Mas você sabe aonde você quer chegar Esse tipo de pessoa É uma pessoa que normalmente as pessoas querem namorar Porque as pessoas querem estar por perto de uma pessoa assim As pessoas querem estar por perto de quem os instiga Inspira e etc Tanto que eu tenho que falar do meu livro Nesse caso No meu livro tem aquela famosa frase De que as mulheres querem ficar com aquele cara Que as outras mulheres desejam E que os outros homens querem ser De algum certo modo Isso também te dá um poder de pré-seleção Isso mostra que você é um cara diferenciado Mas tudo bem E ele mesmo fala que o grande erro É investir na mulher Pagar coisa pra mulher Pensar sempre na mulher Investir nela primeiro E isso daí é contra-intuitivo É contra-intuitivo por quê? Porque teoricamente O homem tem que sempre vir depois Entendeu? É tipo mulheres e crianças primeiro São os outros primeiros São as necessidades dos outros primeiros A vontade dos outros primeiros E o cara fica por último Então como que ele vai se priorizar Sendo que sempre ele tem que ser O cara que pensa nele por último Entendeu? É meio contra-intuitivo Só que esse é o caminho Gente O caminho é esse É você justamente entender Que você deve se priorizar Porque só por se priorizando É que você consegue fazer algo Pelos outros E ponto final Então quando você consegue Colocar em primeiro lugar As suas demandas As suas vontades As suas prioridades E deixar o resto Em segundo plano Não que você não deva dar atenção Não que você não deva fazer outras coisas Que você deve ser um cara egoísta Mas que você deve justamente saber Que você em primeiro lugar Depois você pensa Você fez o que você tinha que ter feito Por você Depois você pensa no outro Na namorada No papagaio Não importa Entendeu? Mas é o outro em segundo lugar Outro ponto Que ele está completamente certo Em relação à vida dele Bom, ele acabou de completar 30 anos Isso acontece demais Na vida de um homem Você tem 18 Você teve decisões ruins Quando você piscou Você já tem 30 Isso acontece demais Isso porque Você pode ter decisões ruins No caminho que você vai seguir De você não aproveitar as oportunidades De você se sabotar De você não ser um cara disciplinado De você fazer coisas pelos outros E esquecer de si mesmo Isso é um monte de decisões ruins Quando você vê Esse de 18 Você já está com 30 Entendeu? E você perdeu Mais de uma década Sim, isso acontece Tá bom? E acontece muito E por que que isso acontece O cara não tem mais jeito O cara não Mas o cara hoje Tem que se planejar muito mais E ele tem que aproveitar As oportunidades Mas sem correr tantos riscos Que ele podia correr Quanto mais novo Hoje, com os 30 anos Ele tem que ser mais esperto Então ele não pode deixar De aproveitar as oportunidades Tem que traçar um plano Mais correto E mais coeso A vida dele não acabou Mas aos 30 anos Ele é água Tá batendo na bunda Cara Você não tem mais o conforto E a segurança dos seus pais Da mesma forma que você tinha Aos 30 E isso é fundamental entender Então assim Não cometer erros Já é uma coisa fundamental E nós vamos falar A respeito disso aí Mais pra frente Mas o terceiro ponto Sim, cara Sabe Você tem que ficar bonito Você tem que ficar forte Você tem que ser um cara interessante Investe em você mesmo Não dá pra você viver Só o relacionamento Você termina com alguém É óbvio que você vai ficar triste Você vai viver o luto e tal Mas cara Fora do relacionamento Existe alguma coisa? O que você tem de valor? Sabe O que você faz por você? O que é você e você mesmo? Sem a questão do relacionamento Sem a companhia E etc Eu já trouxe pra vocês Até num vídeo com o Italo Marcini Eu trouxe um vídeo De um cara que ele fala assim Ai Meu Deus Nada dá certo na minha vida Ainda bem que eu tenho você Quando você tá nessa posição Nem a mulher te quer Tá Você pode ser o que você for Você vai cair no polo feminino Cara A mulher vai te chutar Você pode ser chede Pode ser endinheirado Não interessa Entendeu? Não interessa No dia a dia do relacionamento Cara São outras dinâmicas É outro jogo Entendeu? O game é diferente E aí Dá pra perceber que esse cara Não tinha mais nada Porque como ele falou Agora ele tá em cima De uma bicicletinha e tal E aí É por isso que ele tá pobre Por isso que ele tá pobre ainda Sabe por quê? Porque ele só investiu na mulher Gastou dinheiro com o cabeleireiro Com o presente Com o curso de inglês Deu tudo pra ela Deixou ela top Turbinou Todas as qualidades dela Deixou ela mais inteligente Mais bonita E ainda Com mais oportunidades É óbvio que ele ficou pobre Não investiu nele Tem que investir em você Cara Tem que ser a sua prioridade E querendo ou não Não cometer erros É a grande sacada da minha vida Que eu queria deixar isso pra vocês Cara Eu não sei Não tô aqui pra te dizer Essa é a fórmula do sucesso Faça isso E resolva todos os problemas da sua vida Todo mundo vai encontrar Resolução de problemas Através de diversas circunstâncias Diversas ferramentas Oportunidades Diversos caminhos Levam ao sucesso Eu acredito nisso Mas o caminho do fracasso É isso aí Erros Cometer erros Péssimas escolhas Cara Você pode ter todo o talento do mundo Você pode ter recursos Você pode ter apoio familiar Você pode ter tido uma família desestruturada Mas se você falhar consigo mesmo Entendeu E essa é a grande maldição do homem Você pode ser um Sabe Um avião Você pode ser um cara que Estoura de todos os modos Profissionalmente Financeiramente Sabe Socialmente Falando Você é um cara influente Você inspira pessoas Você é um exemplo Sabe Você pode ser esse cara Mas Todo dia Você é convidado A tomar as péssimas decisões Que vão te arrumar Entendeu Se você não for um cara disciplinado Se você não for um cara focado Se você não for um cara comprometido Se você não tiver constância Consistência a longo prazo Você falha Você falha E essa é a grande maldição masculina Entendeu E eu acho que Como eu falei pra você O caminho do sucesso Parte dele Era você evitar fracassos Evite fracassos Pequenos fracassos Todos os dias E tenha sucesso Então Mais uma vez Parabéns pro camarada E fiquem com essa obra maravilhosa Aí do David Jonas Eu não cometo erros Eu não sou Como todos vocês Eu sou mais forte Mais esperto E eu sou melhor Eu sou melhor Eu não sou a porcaria De um garoto chorão Que vive pelos cantos Pedindo desculpas O tempo todo E vocês não iam querer Que eu fosse Chega de pedir desculpas Chega de ser perseguido Pela minha força Vocês aí Deveriam agradecer a Cristo Por eu ser Quem eu sou Porque precisam de mim Precisam que eu salve você Vocês sabem Que eu sou O único Que pode salvar Vocês não são Os verdadeiros heróis Eu sou o verdadeiro herói 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 Eu sou o verdadeiro herói